Bom, gente, hoje eu parti para uma produção mais oversize, que é um estilo que eu gosto muito, tá? Eu acho que traz muito conforto, acho que fica chique, dependendo da maneira que você compõe. E eu estou com esse casaco incrível da Vitória Cândido, todo em Tweed, uma inspiração Chanel, e por isso eu me enchi de broches, porque eu adoro os broches assim, agrupados. Eu acho que dá muita atitude, acho que confere muito estilo, e esse casaco é incrível, não é? Eu sei que a Vitória tem ele também em preto, e ela tem o conjuntinho da saia, mas eu adoro desmembrar as peças e jogar elas com outras mais despojadas. Esse é um casaco muito alinhado, todo em Tweed. Então, para fazer um contraponto com esse casaco mais luxuoso, eu coloquei uma t-shirt bem podrinha, essa t-shirt é Zara, e coloquei uma calça também oversize, e ó, gente, para vocês verem como ela é grande, ela está sendo ajustada com um cinto e com esses rasgos no joelho, que eu gosto muito, eu adoro uma calça rasgada, e eu acho que faz um contraponto bacana com peças mais chiques, mais luxuosas, tá? Eu acredito muito nessa composição de tu trabalhar peças mais despojadas, mais destruidinhas, com peças mais bacanas. Eu acho que dá, sim, um contraste maravilhoso. Eu vou com uma bolsa branca bem estruturadinha, tá? Que eu adoro usar branco no inverno, adoro! Então, eu espero vocês comigo hoje, nas gravações, e a gente vai mostrando tudo por aqui. O cabelo é da Dani Viles, olhem o brilho que está o meu cabelo, a Dani faz um trabalho incrível, e está atendendo a domicílio. E, claro, que eu não poderia finalizar sem mostrar para vocês a minha máscara de hoje, que também compõe o look, afinal, hoje a máscara é um acessório que ajuda a compor o look. Essa máscara é da Dom Carly, de Farroquilha, eu vou deixar o Insta, vou deixar aqui o arroba para vocês. E eles têm máscaras maravilhosas, bem anatômicas, que não embaçam os óculos de grau, que é muito importante. E olhem como ela é linda! Olha, hoje eu estou com a branca.